Clórico infantil e juvenil da Irmida 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 Amém. 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 Muito obrigado a todos. E vamos então agora a uma moda para os mais pequeninos, que é por eles que estamos cá. Estamos a uma moda que tem por título Os Olhos da Marianita. Amém. 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 Vamos então continuar com mais uma moda que ideia precisamente para eles, para os mais jovens e para os mais pequeninos, que tem por nome Batoquinho. Música 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 como pertencemos ainda ao Baixo Minho vamos acelerar um pouquinho o ritmo e dançar para todos vós uma moda que tem por título Perigo e dançar para todos vós 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 e dançar para todos e dançar para todos vós e dançar para todos vós e aí A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Muito obrigado a todos.